E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual Galera, dizendo mais um vídeo aqui para vocês de Need for Speed Payback, tá? E vai ser mais um veículo abandonado, tá? Esse vai ser o Subaru Empresa WRX STI, tá? Do Udo. Eu vou mostrar aqui a localização para vocês, mas antes de eu mostrá-la, vou passar aí a abertura e aí eu já volto. Bem pessoal, então o que eu vou mostrar para vocês? O objetivo é aqui, vocês estão vendo, na parte superior, é bem tranquilo de se achar, tá? Bem tranquilo. E você pode usar esse posto ou essa loja onde vende carros de corrida, ok? E assim, quando você der o teleporte por aqui, venha por esse caminho que eu estou mostrando aqui, tá vendo? Que você vai ter que dar um salto e vai cair aqui, ok? Então bora lá. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui do meio. Ah, é só vocês irem seguindo ela, beleza? Já que eu estou com um carro de corrida andando na terra, mas enfim. Aí você faz o salto. Um ponto de referência, gente, é até, ó, o veículo está ali, mas eu vou até mostrar para vocês. E aqui, ó, tem que pegar aquela moeda ali que eu não peguei. É aqui até onde tem uma peça de carro, naquele vídeo que eu trouxe, beleza? O link vai estar aí na descrição, ok? E é isso aí, ó. E você vai descer aqui. E você vai encontrar o Subaru. Aqui, tá vendo? É bem tranquilo de achar, beleza, pessoal? Eita, corre, criança. Que a polícia já vai estar aqui. Tá, dá para descer por aqui? Tá. Opa. Bem, pessoal, então era isso. Eu já mostrei a localização para vocês. Tá? Estou descer aqui para mim. Não se esqueçam de avaliar e, se possível, comentar. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Temos vídeos aqui diários. Se vocês querem que eu traga vídeo de algum conteúdo específico, é somente deixar aí nos comentários, beleza? Que eu trago. Ih, agora que eu percebi, é bem rápido, né? Só três quilômetros. Dá para fazer tranquilamente aqui. Oi, droga. Fui do lado errado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!